Música Sou Thelma Costa, cantora e violonista. Estou aqui com meu parceiro, Marcola, percussionista. E a gente elaborou um projeto chamado Canções das Gerais. A música mineira dentro da sua poesia e da sua musicalidade. Que a gente sempre gostou muito de ouvir e de tocar. E esse projeto faz parte de um chamamento da Prefeitura de Jundiaí. Através da gestão de cultura. Pedindo que os artistas façam esses vídeos. Já que a gente está numa situação de isolamento social. Num momento muito difícil. Nós artistas fomos diretamente atingidos por isso. Então é um projeto muito importante da Prefeitura. Esse auxílio aí para os artistas em todas as suas vertentes da cidade. E para a gente é um grande prazer poder estar apresentando esse projeto. Canções das Gerais. Tema da canção Meu coração guardou Para dar a quem trouxe a mensagem dos caminhos livres Hoje a noite serenou E uma doce companheira Sempre Hoje a noite serenou Por vale e nos quintais Acordei pensando em nós E uma estrela caí Lembrei Lembrei de não chorar O tempo que passou Lembrei de desejar Boa sorte pra você E o dia E o dia Acordeiou Hoje a noite serenou Hoje a noite serenou O amor O amor O orvalho O orvalho nos quintais Acordei Pensando em nós E uma estrela caí Lembrei de não chorar O tempo que passou O tempo que passou O tempo que passou Lembrei de desejar Boa sorte pra você E o dia Acordei O tempo que passou O tempo que passou E a noite serenou Em uma estrela caí O tempo que passou Às vezes E a noite serenou Comunidade O tempo que passou Vento solar e estrelas no mar A terra é azul da cor do seu vestido Vento solar e estrelas no mar Um girassol da cor do seu cabelo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar com o dia Como vai você Sol, girassol, verde e vento solar A terra é azul da cor do seu vestido Vento solar e estrelas no mar Você ainda quer morar comigo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido Cor de maravilha tua Ainda moro Nessa mesma rua Como vai você Sol, girassol, verde e vento solar A terra é azul da cor do seu vestido Vento solar e estrelas no mar Vento solar e estrelas no mar Você ainda quer morar comigo Se eu morrer não chore não É só a lua É só a lua É seu vestido Cor de maravilha tua Ainda moro Nessa mesma rua Como vai você Você vem Ou será que é tarde demais Ou será que é tarde demais Ou será que é tarde demais O meu pensamento tem a cor do seu cabelo Como um girassol Que tem a cor do seu vestido O meu pensamento tem a cor do seu vestido Como um girassol Que tem a cor do seu cabelo Então, para a minha vida Que tem a cor do seu cabelo Se me amarei O meu pensamento tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu cabelo Que tem a cor do seu cabelo E a cor do seu cabelo Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez Assim Doce ou atroz Manso ou feroz Caçador de mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou descobrir O que me faz sentir Caçador de mim Nada a temer Senão o poder da luta Nada a fazer Senão esquecer o medo O medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega Assim Vou me encontrar Longe do meu lugar Eu Caçador de mim Nada a temer Senão o correr da luta Nada a temer Nada a temer Nada a temer Senão esquecer o medo O medo Abrir o peito A força Numa procura Fugir as armadilhas Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega Assim Vou descobrir O que me faz sentir Ele é o caçador De mim Escolhemos alguns dos grandes artistas mineiros Milton Nascimento Beto Guedes Loboges E Paulinho Pedra Azul Para esse repertório Desse projeto E gostaria de lembrar aqui A frase do Milton A da canção Nos bailes da vida Em que ele fala Que o artista Tem que ir Onde o povo está Mesmo que seja A distância Bem te vi Bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos De amor Só por capim Ava mel Bem te quis Bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás Andei por esse céu azul Voei estradas do além Onde estarás, meu bem Onde estás Na lua Homem sensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Bem te vi Bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Só por capim A camelo Bem te vi Bem te quis Bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás Andei por esse céu azul Voei estradas do além Onde estarás, meu bem Onde estás Na lua Homem sensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Onde está a ir Onde está a ir Onde está a ir Esperança viva que a mão alcança Vem lá do espaço aberto E faz do nosso braço Um abrigo que possa guardar A vitória, o sentimento claro Vencendo todo o medo Mãos dadas pela rua Num destino de luz e amor Vem agora, quase não há mais tempo Vem com seu passo firme E rosto de criança A maldade já vimos demais Olha, sempre poderemos viver em paz Tem tempo, tanto a fazer pelo nosso bem Iremos passar Nunca esquecer de mais alguém Que vem simples inocentes a nos julgar Perdidos as iluminadas crianças Perdeiras do chão Solo plantado Solo plantado Não as ruínas de um caos Diamantes e cristais Não valem tal poder Contos de luar Ou a história dos homens Lua vaga vem brincar E manda teus sinais O que será de nós Se estivermos cansados Da verdade e do amor Vem agora, quase não há mais tempo Vem com seu passo firme E rosto de criança A maldade já vimos demais Quando a Thelminha falou de a gente fazer um repertório mineiro para esse projeto Eu, nossa, na hora achei fantástico Porque Minas Gerais sempre esteve presente em nossas vidas A música, adoro a comida O folclore, aquela coisa de folia de reis Minas Gerais tem uma beleza natural incrível Um povo acolhedor imenso E a música deles é muita poesia É uma sonoridade ímpar Uma sonoridade que não existe Completamente diferente de tudo que a gente ouve Então, para mim foi fantástico Eu achei a ideia ótima Abracei na hora E eu que mexo com percussão Essa música mineira Abre muito campo para essa área Então é isso aí Está muito legal Eu não tenho compromisso Eu sou viscateiro Leva a vida como um rio Desce para o mar Fluindo naturalmente Como deve ser Não tenho hora de partir Nem hora de chegar Hoje tô de bem com a vida Tô no meu caminho Respiro com mais energia Um povo que ainda guarda a marca interior Para quem não me conhece Sou assim mesmo Um povo que ainda olha com pudor Que ainda vive com pudor Queria fazer agora uma canção alegre Brincando com palavras simples Boas de cantar Luz, vela, rio, peixe, homem, pedra, mar Sol, lua, vento, fogo, filho, pai, mãe, mulher Para quem não me conhece Sou brasileiro Sou brasileiro Um povo que ainda guarda a marca interior Para quem não me conhece Sou assim mesmo Um povo que ainda guarda a marca interior Um povo que ainda olha com pudor E ainda vive com pudor Queria fazer agora uma canção alegre Brincando com palavras simples Boas de cantar Luz, vela, rio, peixe, homem, pedra, mar Sol, lua, vento, fogo, filho, pai, mãe, mulher Oh, 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 oh Luz, vela, rio, peixe, homem, pedra, mar Luz, vela, rio, peixe, homem, pedra, mar Luz, vela, rio, peixe, homem, pedra, mar Luz, vela, rio, peixe, homem, pedra, mar